Fala galera do YouTube Nasceu mais um cabritinho meu aqui Aqui no sítio Uma coisa eu tenho que mostrar pra vocês É o seguinte Essa é uma rã Ela é uma morra mestiço de boé O pai dela é boé Aí Esse cabritinho é Filho também de um bode boé Aí ela é fêmea essa cabritinha Eu queria mostrar uma coisa pra vocês Ela pariu ontem Ela ficava solta aqui na mata Aí eu De fé que ela pariu Eu vim aqui Buscar o cabritinho hoje Aí o que acontece Essa Cabra ela é da primeira cria É a manhã da primeira cria Aí você vai ver lá Tá com o peito bem cheão Peito bem cheio Boa de leite Só que uma coisa que você tem que observar Você que cria cabra e ovelha É se o animal tem Habilidade materna Porque se na hora que o cabritinho Nasce e a mãe não Ficar a limpar ele Lamber ele Cuidar dele O que vai acontecer O cabritinho vai sentir E se ele não mamar Nas primeiras horas Se ela não deixar Ele vai morrer Então o importante é o seguinte Você Pra começar a criação A primeira coisa Você tem que analisar Se suas fêmeas Têm habilidade materna Se seus animais fêmeas Suas fêmeas Não têm habilidade materna Então você tem que descartar Esses animais Vai tirando esses animais Que não têm habilidade materna Uma mãe Pra poder ser boa Ela tem que Paredeira Ela tem que ser o que? Tem que cuidar do seu filhote Tem que ter leite suficiente Pra poder amamentá-lo Ele E tem que A principal coisa Tem que ser uma mãe carinhosa Pra cuidar do seu filhote Porque tem muitos animais Que a primeira cria Quem é criador sabe aí Que a primeira cria É obrigada a gente A pessoa ter Ficar se batendo Pra poder Elas mamar Botar ele pra mamar E tudo isso Pra poder Ela fica querendo rejeitar O cabrito Sempre Animais da primeira cria Mas quando é um animal assim Da primeira cria Que ele tem esse comportamento Com seu filhote Esse é um animal De excelente qualidade Então você Que vai começar a criar Ovelha Bode Ou você vaca Qualquer um tipo de ruminante O que você tem que observar É isso Se o animal Tem uma boa habilidade materna Esse é o primeiro ponto Forte abraço aí galera Inscreve no canal Deixa o seu like E aí E aí Tchau.